Aqui vai nossa homenagem ao irmão bondoso e forte Que o Brasil desceu ao norte, sabe ver com gratidão É feliz quem tem a sorte de saber quando é preciso Obertar seu paraíso, onde tudo é inspiração O ponteio da viola enluarada, a poeira do vaqueiro em disparada A poesia mais humilde de uma estrada, sabia ensinando o cantador Terra física é mensagem de esperança, de quem vai caminhando em sua dança A toada que traz sempre uma lembrança, a beleza tão gentil da nova flor Parabéns irmão do campo Que perdoa o filho ingrato, que já esqueceu do mato Em vergonha-se dos pais Esses pais de alma boa, que nos dão o que há de perto O sertão verde e amarelo, que embeleza os festivais O ponteio da viola enluarada, a poeira do vaqueiro em disparada A poesia mais humilde de uma estrada, sabia ensinando o cantador Terra física é mensagem de esperança, de quem vai caminhando em sua dança A poada que traz sempre uma lembrança, a beleza tão gentil da nova flor